Presidente, senhora presidenta Regina Goga, que eu trago aqui um outro registro, que tem também o meu descontentamento, onde diz que o dinheiro do FGTS poderá ser usado pelo BNDES. O Fundo de Garantia, por termos de serviço, é o dinheiro do trabalhador, que deveria receber pela aplicação, no mínimo, igual à poupança ou o índice correspondente à inflação. Mas não. Pelo que eu sei, vai ser entregue ao BNDES com julgo subsidiado. Eu quero dizer que eu sou contra isso também.